Olha a folga do vovô Anésio Olha a folga Olha a vida boa Hein, vovô Anésio A carinha dele Dando um joinha Um sorrisinho Levanta o pé Levanta o pé Levanta o pé Oh Oh, põe o pé aqui Põe o pé É, põe aqui Ah O que é isso aqui Esse couro do meu pé Desde aqui assim, ó, tudo Ficou mole E eu esfregava a mão assim E arrepiando tudo E saiu uns Os coisicos aqui Os pelotinhas Eu puxei Que chegou até sangrar Aí, ó Aí eu pus remédio Tudo, né E peguei Peguei um aparelho de barba E passei tudo aqui Pra tirar aqueles pelos Que chegou tudo aqui, ó E aqui mais, né Meu Deus do céu Aí ficou lisinho Aí Tá lisinho Senhor Ó Você está entendendo? Você já entregou o dinheiro pra sua mãe? Já Você falou pra ela que eu já peguei os dez de domingo? Já Falou? Hã? Já Tá bom Sua avó Sua avó não pegou nada, não é? Não Na avó Ovô Mas que coisa, hein? Eles não podiam pagar o décimo terceiro agora, viu, Caio? Eles tinham que pagar em novembro, ó Tadinho, tá preocupado Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro Meio ano antes, pagou Vamos pôr o aparelho? Ah, deixa Deixa Não vou pôr Daqui a pouco eu já vou tomar banho Agora é Tá tudo em ordem já Agora é uma hora Agora é uma hora Agora é uma hora Agora é uma hora Você vai tomar banho seis horas Eu não sei o que você tá falando Eu vou pegar o aparelho pra gente conversar Fala aí mais direitinho Espera Ah, não, não vai pegar não Vou Não Gente Cês viram, rapaz Esses veios Cês não podem deixar sozinhos em casa, não Tem uns veios que é doido Cê acha Tirar a pelinha do pé Com aparelho de barbear Com gilete Ele falou assim pra mim Eu passei a gilete no pé Tirei todas as casquinhas Ali a gente passa um Quando ele fez isso? Hoje? Ontem Ontem? Ai, meu Deus A gilete não é a gilete que passa Ah, mas ficou bom Foi bom Foi bom Ah, ele lixa o dente Ele lixa a mão Lixa o nariz É, passa a pare... Olha Isso é coisa de velho, filho Não, não é assim não Assusta não Que é coisa de velho Ele almoçou, avó? Não Não? Meu Deus Comendo pão Ai, gente Eita só Que que eu faço com o vovô, hein? Ai, meu Deus do céu E não quer almoçar Deixa eu ver se tá aqui certinho Tá E não quer almoçar Não quer tomar remédio Caramba, gente Olha, lixando o pé Com prestobarba Tirando casquinha do pé Com prestobarba Não, vê se o homem é doido Se deixar isso aí faz uma arte, rapaz Peraí Peraí Que eu vou pôr o aparelho nele E aí Tá bom Prontinho Ó, primeira coisa Se você começar a não almoçar A não jantar A gente vai ter que tomar providência Ah, então E providência A gente pode tomar qualquer hora Porque Se você soubesse que cachaçinha boa Que é a providência Você nem cai Você conhece a cachaça providência? Hã? Ovô, eu tô falando séria Então a gente toma essa providência Não é ruim, não Perfeitamente Você falou uma coisa Mas tão certa Que você nem cai Pergunta pra sua avó Ela conhece O pai dela tomava providência Ovô, ó E de primeiro Antigamente Você chegava nos bairros No boteco Ah, me dá uma providência A gente já Já aplicava lá A gente Pau Ovô, ó Eu tô falando sério Eu também Com você, cara Mas é pra ter essa pinga ainda Eu tô falando sério Não sei se tem mais ou não Outra coisa Vai, você tá muito engraçadinho Outra coisa Eu tenho um creme muito bom Pro pé Eu tenho Ah, eu já passei? É Eu já passei o rané de cotinho ali Olha Olha pra você ver, ó Tá lisinho, cara Não tem problema, não Hoje de manhã Tinha também uns película aqui Grandinho assim, ó Aí eu tornei pra sala Alisou tudo E tá lisinho Não tem mais nada Tá tudo embora Agora é só acabar de sarar Pronto Caiu Vamos supor Você tava com ideia De me levar eu na casa Da minha irmã Tranquilo Mas agora não, né Eu tô indo pra Araraquara Ah, é? Na Emagrecente Lá no negócio de emagrecimento Tô indo pra lá agora Fazendo o que? Fazendo o que lá? Faço tratamento lá Acompanhamento Ó É o seguinte, vô Não tem Não tem cabimento Ah, não tem Vô, vô Fão sério, vô Não tem cabimento Se passar gilete no pé, véi Passar o que? Gilete Se eu não passo Eu tava perdido, Caio Ó Ai, meu Deus Eu não conseguia Todas essas partes aqui assim, ó Não conseguia pegar Não conseguia Aqueles pelinhos Tudo assim, ó Eu passei Passa a mão pra você ver Passa a mão Então ficou lisinho Passa a mão Tá igual o outro Passa a mão pra você ver E eu vou fazer o que? Ai, cara A gente tem que usar uma lixa Tô segurando a banda risada Primeiro eu experimentei, né? Cômico, se não fosse trágico Vamos ver se vai funcionar Passei de leve assim Aquilo já vai ficando lisinho Falei, olha Meu Deus Acertei De encheia Aí passei E tudo Passei tudo E hoje de manhã Ficou como uns pedacinhos lá Aí tirei também Deixou tudo em gordo Meu pé tá em gordo Não precisa mexer com ele Pelo amor de Deus Quando você precisar de alguma coisa Não, não Isso aí já caiu Eu procurei O que é mais fácil E pra cortar Tudo aqueles pelos que tinha Caiu Ó, caiu Aqui, ó Ó Tudo isso aqui Assim, assim Aqui Aqui, tudo Tava tudo os pelos sortos Caiu É Ficou tudo lisinho Sem problema de nada Tá igual o outro pé Aqui, ó Ó É igual Pede ajuda Eu levo você na manicure A gente cuida do seu pé Ah Sim Se eu cuido tão fácil dele Vou lavar na escura lá Ó Você vai passar gilete no pé, vô? Eu também Vou passar preguileto Ó Vô Não pode passar gilete no pé De jeito nenhum Eu tô falando Se você não tem nada Não adianta passar nada Agora, se você tiver alguma coisa É se ficar calando Se passar Aquilo fica Lisinho Bonitinho Sem problema E se você vai na Na Dona Lúcia Que você tava falando Que Dona Lúcia? É que cuida do pé Então Era O que ela ia fazer Era passar A lâmina de gilete Você acha que ela vai passar A lâmina de gilete no pé, rapaz? Eu passei Deu tudo certo Se eu não passasse Eu tava perdido Nem andar eu podia Ovo Ovo E tá E aí Agora E ontem Ontem eu peguei Depois que eu passei Aí passei a pomadinha Que eu tenho aí Pra sair machucado Pelo amor de Deus Vai ser cor Hoje cedo Eu nem não passei A pomada Porque ficou tudo lisinho Tudo igualado Parecia que eu nunca tinha Que nunca Tinha tirado o couro daqui A única coisa Que a gilete fez Ela cortou tudo De leve Assim Cortou Ficou um negócio E por isso Que tá aí Eu andando Se eu não passasse Eu não tava aguentando andar Porque tinha uns pedacinhos de couro De acertura Assim, ó Tudo pontado Assim Se eu não passo a lâmina ali Eu tirei uns com a unha Assim Eu ia torcendo Torcendo Tirando Mas ainda ficava Aí passou a lâmina E acertou Tá lisinho o pé Eu vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Vou fazer a minha inteligência Fazer o que eu posso fazer E acabou Não, não, não Que jeito Isso aí tá tudo certo Graças a Deus Graças a Deus Se eu contasse Ninguém ia acreditar Vocês iam falar Que é mentira É É porque você esqueceu Eu esqueci Esqueci Olha Eu vou falar um negócio pra você Você trata de almoçar Áudio Ah, senhor Tchau 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 Tchau